Oh cara linda Hoje há festa na aldeia Carto do canto, o arraial está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente pede mais Tenho uma morena presa nos meus braços E uma loirinha louca para entrar Hoje na aldeia sou calboia, tiro o laço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou calboia, tiro o laço Juntinhos vamos ficar Oh cara linda, dá-me cá, um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Hoje há festa na aldeia Carto do canto, o arraial está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente pede mais Tenho uma morena presa nos meus braços E uma loirinha louca para entrar Hoje na aldeia sou calboia, tiro o laço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou calboia, tiro o laço Juntinhos vamos ficar Oh cara linda, dá-me cá, um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Aro, gente, essa é a marco-boi português Oh cara linda, dá-me cá, um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Oh cara linda, dá-me cá, um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Aceito um beijinho, não diga-me cá, um abraço Aceito um beijinho, não diga-me cá, um abraço